Hey, meu nome é Jeff Holliday, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é um pouco diferente do que costumo fazer. É um vídeo sobre algo que eu acho que é bem útil, que vai ajudar algumas pessoas que acabam passando batido em relação a isso. É uma dica simples que muita gente já deve estar ligada. Eu falei na live e muita gente pensou, caramba, Jeff, faz todo sentido, eu não tinha nem pensado nisso. Algo bem bobo mesmo, porém, são essas coisas bobas que nos fazem perder mono, hein, papai? Tomar prejuízo, pai. Então, tô aqui hoje pra dar esse help aí pra vocês. Mas, galera, antes de tudo, eu gostaria que vocês visitassem meu canal novo, Jeff, canal novo. Vocês criam um canal novo pra o jogo Brawl Stars, isso aí, rapaz. Lá tá saindo vídeo todos os dias e nosso canal acabou de chegar a mil inscritos. Isso aí, galera. Quer dizer, eu acho, né, nesse momento já deve ter chegado. Se você ainda não acompanha, não segue meu canal novo de Brawl Stars, é só clicar nesse card que tá aparecendo aí pra vocês na sua tela, na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Corre lá, inscreva-se e ativa as notificações no sininho lá também, beleza? Então é isso. Recado dado e, galera, é o seguinte. O assunto aqui, como vocês viram no título e na capa desse vídeo, é sobre os cristais mágicos. A galera tá ganhando muito nesse final de temporada. Aqui no Codex do Xeniel tivemos muitos aqui, como nesse nível 74, você ganha. Em outros níveis também acabamos ganhando, ó, nível 55. Além disso, aqui na roleta também dá pra ganhar mais 6, cara. Então é muito cristais mágicos, galera. E não só isso, beleza? Tem até aqui na aba de eventos mais cristais. Então a galera tá ganhando muito. Aqui, ó, um cristal aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos dar uma olhadinha se tem mais algum por aqui. Se não me engano tem. Aqui, ó, outro que eu vou ganhar amanhã no login do sexto dia, tá bom? Vamos ver se tem mais algum? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Tem sim, ó. Esse aqui do convite. Você vai ganhar 3 cristais mágicos, cara. Então, galera, coletando todas essas recompensas aí, vocês vão ganhar em torno de 10 cristais, mais ou menos. Então é muita coisa. Realmente é muita coisa. E, Jeff, qual o problema disso? Não é problema. A questão é o seguinte. Vocês sabem que essa roleta, esse sorteio que temos hoje, é um sorteio repetido. Já tivemos essa outra anteriormente. Antes da especial com a skin do Vaunheim, meu parceiro. Então, todo mundo, a maioria dos jogadores que jogam um bom tempo, já tem todos esses prêmios como eu. Já tem o Mura, já tem o Lubu ali, o Ryoma. Então, todos esses prêmios principais já consegui. E vocês sabem que a joia rara, meu amigo, isso aqui é bem difícil de ganhar. Eu mesmo, cara, eu ganhei aqui foi já quando estava com quase 200 pontos. Então é muita coisa. O que acontece é o seguinte, galera. Muita gente que tem tudo, como não tem outros prêmios, infelizmente acaba gastando para tentar ganhar a joia ou para ficar apenas farmando alguma dessas recompensas menores. Mas, galera, não vale a pena. Olha lá em cima. Aqui em cima, você está vendo? Contagem de tempo. Falta dois dias. Nesse momento, você está vendo o vídeo, pode ser até menos tempo, beleza? Como eu estou gravando esse vídeo à noite e esse vídeo vai sair amanhã de manhã. Então, vai ser ainda menos tempo ainda. Então, galera, esperem. Esperem esse tempo acabar, porque vai chegar muita coisa nova aqui nesse sorteio, nessa roleta. E você, cara, vai querer ganhar uns prêmios que estão para vir. Eu já estou ligado quais são os prêmios, mas eu não vou falar não. Aguardem aí, porque já já vocês vão saber. A roleta que vem agora está muito boa. Eu mesmo já estou juntando lá em cima. Está mostrando ali. Tem duas guardadas. Tem também lá do Codex do Xeniel, que eu vou ganhar aquelas quatro também. É só completar as missões. Então, são muitas, muitas joias mágicas. Cristais mágicos. Então, guarda tudo, galera. Não usem agora, porque senão vocês vão gastar à toa e vão perder as oportunidades de gastar lá na frente. Outra dica aqui muito importante, que muita gente acaba passando batido. Nas lives eu mostro e o pessoal não sabia. E olha o que eu estou falando de cara que já está com o level 20 na conta. Já está quase diamante e não sabia disso. Galera, é o seguinte. Vocês sabem que aqui na loja tem o Recomendado, Heróis, Fantasia, que é a aba de Skin, tem Recompensa e também tem aqui Itens. E é aqui que eu quero falar, galera. É aqui que eu quero mostrar a vocês. Está vendo? Tem uns itens aqui que vocês já conhecem, que dá para estar comprando o Cristal Mágico aqui e outras coisas. Porém, um pouco abaixo, aqui no lado. Opa, aqui nesse lado. Está vendo aqui que tem loja... Vira para o outro lado, Heróis. Loja de gemas. A gente está na frente, Heróis. Aí, ó. Loja de gemas. Cara, clica nessa loja de gemas. É ela que muita gente passa batido. É ela que muita gente passa batido. E, galera, aqui apareceu baús para vocês comparem alguns dos heróis. Eu acabei pegando o Scud aqui. Vou estar pegando o Omega e o Asencar em breve, beleza? É só juntar essas gemas. E temos aqui o baú de Arcana e o baú de Estrela de Alshan. Mas não é só isso, galera. Aqui tem Popular. E ao lado tem Diária. Clica nesse Diário. Aí. É aqui que está a maravilha. Aqui temos Carta de Ouro em dobro de 4 vitórias e 10 vitórias. E também temos os Cristais Mágicos que foram atualizados. Antes você só podia comprar 1 por dia. E agora não. Você pode estar comprando 5 todos os dias. Todos os dias 5. Então, começou a temporada. O que vocês vão fazer? Vem aqui e compre 5 de uma vez, cara. A galera que pegou o Mesh vai estar pegando, sei lá, 3 mil gemas. Gasta tudo aqui. Todo dia você vem e gasta 1.250. Vale muito a pena e você vai estar adquirindo esses 5. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi bem curto, bem rápido. Apenas para alertar vocês em relação a isso, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se ele te ajudou, esbagaça o dedo do like. Ajudou algum amigo seu? Esbagaça o dedo do like também. Ajudou vocês, seu amigo? Esbagaça o dedo do like, compartilhe. Chama seu amigo para estar se inscrevendo no canal, beleza? Não esquece. Se inscreva-se no meu canal novo. Vai estar aparecendo no finalzinho do vídeo aí. Algumas telinhas com o vídeo e o canal para você estar se inscrevendo. E acabou de sair o vídeo novo lá também. Abrindo uns baús e cara, foi um sofrimento. Corre lá para conferir. Link na descrição, no card, no finalzinho na tela. Vocês já estão ligados. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.